Querem saber como é que podem ganhar bilhetes para o espetáculo extremamente desagradável? Perguntem-me como. Como? Muito simples, querem ver? Ana e Inês, sejam extremamente desagradáveis sobre... Sobre laranjas. Sobre laranjas? Desagradável é insistirem em continuar a cristalizá-las. E depois porem-nas em um bolo-rei. Cristalizadinhas. Há uma coisa que a laranja tem, que é nunca se consegue extrair o sumo que realmente tem lá dentro. A gente espreme, espreme, magoa as mãos e nunca sai tudo. Fica sempre um bocadinho ao pé da casca e isso é muito irritante. Todos os dias, às 8h45, dois ouvintes a serem desagradáveis sobre um tema. O mais desagradável ganha, claro.